Oi, espero que esteja tudo bem com você. Aqui é o seu amigo das noites com mais uma mensagem. Respire fundo e observe o silêncio da nossa presença. Sim, andamos tão agitados que não paramos para respirar calmamente, que não paramos para ouvir o som do silêncio, que não paramos para observar o nosso corpo, que não paramos para apreciar a nossa particularidade. Eu, particularmente, tenho tido dificuldades para entender em que momento eu preciso acelerar e em que momento eu preciso me acalmar. Pois se observarem bem, tudo depende da bendita confiança, pois se não confiarmos, continuaremos como loucos desenfreados, querendo saber de tudo, querendo organizar tudo e querendo deixar tudo do nosso jeito. Ufa! É tão cansativo ser assim. Mas, Jesus, como fazer, como ser, se até aqui eu só sei ser desse jeito? Eu dou mais uma respirada, me afasto do telefone, peço ajuda aos céus e o acalento chega novamente, me trazendo aquela mensagem de que o silêncio é e sempre será a melhor opção, pois estamos acostumados a responder e a retribuir, a sermos reativos, respondendo tudo exatamente no mesmo momento, querendo resolver tudo como se nós não fôssemos ter mais tempo, querendo, na fazer uma falsa ilusão de ter tudo da nossa maneira. Resumindo, termos o controle de tudo. Respire de novo e peça ajuda para Jesus. Pode ser que ele te diga a mesma coisa que ele tem me dito. de que preciso me acalmar, de que preciso viver só o dia de hoje, de que preciso confiar, pois ao confiar eu entrego todo o restante nas mãos deles, para que ele traga uma a uma das questões a serem resolvidas, cada uma no seu momento. Fácil, não, não é, acredito que seja uma das coisas mais difíceis que tenho tentado fazer nos últimos tempos, mas afirmo que nas poucas vezes que tenho conseguido, o aconchego tem sido incrivelmente revigorante, pense nisso, vamos tentar trabalhar somente o dia de hoje e acrescentar nos nossos dias a calma e a confiança, pois assim Jesus nos mostrará em qual momento precisamos parar e em qual momento precisaremos agir. Que Deus te abençoe e te traga muita luz e paz. Um beijo no seu coração e é claro, aquele abraço com cheirinho de carinho. Que Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe. Que Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Que Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe.